E aí com vocês, então a gente tem que esperar mais um vídeo só que finalmente eu encontrei diamante depois de tanta crise Olha isso gente Tô precisando de picar Ó gente, nem me lembro Ah, foi a podrução que me trolou Foi a podrução Ah, tô precisando de picareta de ferro Podrução, me dá picareta de ferro Tá bom É, eu tô precisando de craft table Eu trouxe madeira pelo menos Sim, trouxe Ótimo Que mundo bom Calma aí Calma aí gente Já parei pra preençar uma coisa Podrução, me dá mesmo Vai logo Isso, pô do céu Ele me ajudou gente É, tem produção Olha Minha era diamante Calma aí Tem muita coisa Tem uma coisa que não serve aqui pro meu gosto É É Tô vendo Tem coisa que não serve pro meu gosto Gente Olha aqui Pronto Gente Pronto É, agora eu posso pegar diamante Eba Gente, tô rico Agora eu tô rico Gente, eu vou ter armadura completa Gente, eu tô muito emocionado com isso É, é que eu nunca consegui pegar diamante na minha vida Olha Foi o melhor dia que eu já teve Então Então Produção E leve pra lá Boa produção Bora pra lá Gente, eu amo a produção É por isso Meu Deus Gente, eu vou tirar aqui o meu microfone Um pouquinho Meu fone de ouvido Meu Deus Gente É cansativo Então Já que a gente conseguiu 20 diamantes Agora Isso É infância Não tem coisa Porta Sacanagem Tá Nossa Armadura de diamante Gente Eu vou guardar os meus itens Que hoje é a melhor coisa que eu já vi na minha vida Nossa Hoje, gente Vou ter Hoje Eu tenho Hoje eu tenho uma armadura De diamante Ah, bom, não tem mais Meu Deus Gente O que pode 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 Eu já volto Vou pegar mais diamante Isso, gente É Peguei já mais diamante Né Né Peguei mais diamante E bora fazer mais Né Nosso graveto Nossa Nossa, gente Cara De diamante Quero mais O 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 Que legal Gente Olha Eu não entendo Uma coisinha Só que Olha O vídeo vai ter que ficar longo Na verdade não Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É rosa Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fui Eita Filho Vem cá